o salve pessoal belezinha pp de janária terça-feira dia de fazer pontos extras no rio sejam todos muito bem-vindos aí ao vídeo tamo junto eu já tô aqui ó calibrado mais descansado hoje né convido vocês aí a tá vindo tomar um cafezinho junto comigo aqui sempre tá bom de férias acordando eu acordei oito horas da manhã hoje rapaz acordei oito horas hoje mano oito e quarenta e quatro quinta eu acordei tomar um banho fazer um café né tá estamos aqui gravando muito obrigado pela companhia de vocês uma companhia eu considero demais e vamos lá fazer os nossos pontinhos né série semanal aí bora ativo dez pontinhos aplicativo que ia ser descontinuado que a gente não foi que pagam assim enfim é vamos ver aqui abre aplicativo em três dias diferentes e faça pesquisas em três dias diferentes então é uma eu vou fazer não nem vou fazer agora não depois eu faço vou fazer as pesquisas depois então vamos completar isso aqui na quinta dez pontos extras extras hoje já vou até somando aqui é dez pontos extras hoje na quinta-feira noventa né e é vamos lá vamos ver se para baixo tem mais alguma oferta pelo que eu vi não tem né as ofertinhas não ainda se você não resgatou os 25 pontos aqui resgate logo mano de moleza não beleza e no hobby ainda nenhuma novidade né é a conquistinha a daqui a pouquinho eu vou estar fazendo daqui a pouquinho a conquista do tunic aí para vocês tá bom é deixa eu ver aqui não tem mais nada a acrescentar eu realmente perdi algum dia de conquista né que eu não fiz na minha conta né tô vendo aqui ó vinte e cinco né é deixa eu ver a cor opa a hora que eu completar a conquista aqui vai ficar vinte e sete né serão mais dois dias aqui então sábado para domingo com certeza eu não peguei nenhuma conquista mas tudo bem não tem problema é isso aqui não vai afetar em nada você precisa fazer conquista 15 dias para completar ali o os mil pontos Ok vamos conferir aqui no PC e como que estamos deixou já enquanto eu vou para o PC abrir aqui e aqui é o uma fal flat deixa eu fechar aqui abrir mostrar aqui para vocês então eu já faço o convite né quem não fez ainda e tem aí a disponibilidade para tá fazendo tá aí partida pública no final aqui eu volto para dar um salve aí para quem tiver na partida beleza mão cavalada aqui ali atrás da cabeça pronto saiu e salvei boneco te salvei boneco cadê aqui então vamos lá e vamos fazer o nosso conjunto diário que é uma das coisas mais importantes de todas né então que o oráculo oculto os superverdes da natureza adora o suco de couve mano suco de couve topa caramba suco de beterraba com beterraba laranja e cenoura mistura isso aí beterraba laranja e cenoura pancouve não muita pancouve junto para bater é se quiser um pouquinho de hortelã bata bem meu camaradinha eu tô isso aí mais do que água em cate em cate em cate do rioers de hoje qual tecido você prefere pelo amor de deus sei lá qualquer um 97 5 pontinhos aqui de você sabe a resposta e só estamos magrins aqui atividade né ontem a galera tava relembrando aí o cartão de 10.000 né e eu tinha pessoas que nem conheciam não sabia nem da existência cartão de 10.000 pontos é foram cartões comemorativos um do lançamento do novo Xbox né em 2020 teve aí o um cartão de 10.000 ou nós fazíamos conquistas em qualquer jogo não importa é a gente focava em divulgar jogos fáceis de conquista do game ps que se você não precisaria comprar jogo né para fazer as conquistas então ao pegar 10.000 g de conquista você pegava 10.000 pontos nunca mais né o último que teve talvez a gente teve problema com a quantidade de conta absurda né quantidade absurda de conta secundária que foi criada para pegar esse cartão de 10.000 pontos e aí nunca mais veio né o primeiro o primeiro que teve eu não lembro do que que foi comemorativo agora me me foge a cabeça né e vamos dar uma conferida no bing aqui rapidão né quebra-cabecinha aqui então tudo de buenas funcionando certinho vou fazer as três pesquisas hoje e sexta-feira eu completo aí mais uma peça finalmente eu vou completar um quebra-cabeça né final é a paz do céu eu falo muito eu falo muito que os pontos do rio são muito variáveis né de pessoa eu falo para pessoa eles variam muito de momento e às vezes a pessoa fala assim aí eu fiz 18.000 pontos no mês aí eu aí aparece um fala assim eu fiz 24.000 pontos no mês aí você falou é como que você fez tanto ponto assim muitas vezes o cara comprou o jogo muitas vezes o cara completou quebra-cabeça muitas vezes o cara bateu a série semanal e pegou 2.500 então é isso é muito variável tá não esquentem muita cabeça com isso o importante é vocês estarem fazendo 15.000 tá 15.000 pontos para vocês ficarem legal aí de completar é de pagar a sua assinatura que você me peça de mente né ou 15.000 também é um ponto legal aí mensal para você tá comprando o jogo é 15.000 tá top é de 15 para acima tá se você não foi tão preguiçoso assim de fazer pesquisa de fazer conquista para voar 15.000 é tranquilamente aceitável dizem não bati ainda essa meta esse mês a média de pontos é 600 vai tipo completar ali o meu minha série semanal e completar aqui o meu quebra-cabeça vai me ajudar me manter nessa essa média e essa média ela se mantém assim justamente por causa desses pontos tá não se iludem muito nós temos aí hoje os pontos fixos 506 tá eu 506 pontos por dia aproximadamente né vai ter uma uma pequena margem de erro assim tipo 505 504 mas eu ainda vou manter escrito ali o 506 tá então 506 pontos você vai conseguir fazer todo dia bate os 15.000 tranquilo tá mas tem que fazer tudo beleza faça as pesquisas faça as conquistas que você vai conseguir manter esses 15.000 aí tamo junto e aí sobra dinheirinho aqui para você comprar jogo pega aí os 15 mil usa para renovar sua assinatura e acabou beleza bom nada mais acrescentar vamos lá mandar os recados do dia aproveitar e convidar vocês aí para participar da live estou aguardando aí né a nova atualização gratuita e uma grande atualização que vem aí de culto de lembre ok é a live vai ser aqui no youtube não segurar ainda estou esperando eles anunciarem lá que tá valendo chegou update aí estarei aqui no youtube ao vivo então convido vocês aí ative sininho que vocês não vão perder a live de jeito nenhum beleza tamo junto deixando aí aquele salve top aí para o pessoal que apoia o canal sendo membro muito importante né também a presença de todo mundo que assiste os vídeos deixe seu like deixa seu comentário isso ajuda demais deixar aí também aquele salve maroto para o pessoal que entra aí no servidor quando eu abro para fazer o seu jogar com amigos no pc né hoje pela manhã vai estar aberto amanhã toda então fique à vontade mas não sabe aí para o lindo aqui do amar fire para o hiroshi para o suave ocean e para o vgbr cold muito obrigado aí pela companhia de vocês tamo junto e vamos lá para a conquistinha e é dessa história aqui é o último vídeo tá acabando a última última interação aqui do ski a gente vai escorregar e lá no final tem um pássaro a gente vai clicar no pássaro a hora que a gente tiver em vez de saltar a gente vai clicar no pássaro beleza e vamos lá para que mudar a câmera a gente vai já vai mudar certo para o vai colocar a mãozinha no pássaro mudou a câmera aí aí a gente vai para o planeta aqui ó e viu tá aí e com isso aí a gente e completou 100 por cento do esqui e eu de bola arremesso de peso faltou só isso então vamos fazer primeiro a interação tá depois a gente vai pegar a conquista então vamos lá pega a bomba seta para cima e a gente já fez essa a seta para baixo para a esquerda eu já fiz aqui mas enfim eu quase certeza que eu já fiz essa bom então a gente vai não devo ter eliminado ele pega a bomba tenta entregar para o cara de branco e essa aqui é a conquista então te dá a aula o show de bola então vamos lá vamos chutar o cara de branco seta para cima seta para a esquerda e aí 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 e fizemos 100% pronto tá aí e sempre certo de tudo mais uma jornada de mais uma jornada de Mcpixel 3 completada ainda bem que deu tudo certo quase deu errado aqui mas deu bom deu bom deu certo obrigado a companhia de vocês né a gente vai seguindo aí em busca do 100% do Mcpixel 3 conquistinhas fáceis e muito tempo e em paralelo com ele estamos com tunic neste momento é isso beijo coração vou ficar por aqui fui então tá aí conquista passada a gente pegou muito rápido né então bora lá ver se a de hoje vai demorar ou não não importa a gente vai buscar o 100% do jogo mano que delícia que maravilha a gente vai buscar o 100% de tunic não é um 100% fácil de fazer né é o que facilitou um pouco para a gente aí foi o God mod aí né o modo imortal a gente ativando aí na acessibilidade mas isso não tirou pelo menos não tirou minha diversão né vamos lá muito pelo contrário né quando eu joguei ele na raça digamos eu passei bastante raiva com o jogo e acabei dropando por causa disso né bom vamos lá então a gente vai para cá ó opa vamos subir aqui então vamos lá opa então vamos dar um checkpoint aqui beleza descer continua descendo aos inimigos vamos matá-los né beleza ó gancho ó ó gancho opa ó deixa eu ver uma coisa dá para puxar o bichinho mano bichinho bichinho tudo com nós velho morreu fogato sei lá bora lá vamos para cá ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí ah entendi ó então assim ó quando a gente usa e aí e aí e aí a gente usa nos inimigos e aí a gente gasta e tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí continua batendo vai tava bem ele batendo e aí derrotou os inimiguinhos e vou ativar mais uma e aí 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 e a gente vai descer então vou aproveitar aqui ó e não tá conseguindo pegar Olha que safado E aí E aí e vamos lá temos que descer ali e por algum motivo não tava pegando dali de onde eu tava né ó e mano vamos descer a pé tá pegando deixa para lá E aí pronto ué e rapaz o que aconteceu aqui ó lá o caramba eu não sei se bugou para vocês aí mas para mim bugou e lá de novo porque que aconteceu isso eu não faço ideia não não consigo imaginar porque aconteceu isso ver para onde a gente tem que ir aqui descer vamos para cá e aí e aí e aí e por trás da montanha que tem um lugar escondido a gente passou e lá tem uma aqui ó tem um caminho para cima aqui ó e um baú escondido e pegamos aí mais um gatinho daqueles não podemos usar nenhum tá e aí e aí e aí e vamos ver aqui se não sei se é para cá mais e aí e aí e é para lá vamos subir aqui esse subir esse morro aqui tá e aí e lá os bichos tá vindo ali e aí 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 bê leza e aí e aí e aí e aí beleza e é para ver o mapa lá que louco a beleza e vamos descer e não é uma coisa aqui que eu não testei ainda Ah quando você deixa o A apertado ele corre não sabia disso e depois que ele rola é depois que rola né e vamos lá Beleza e vamos aqui ó a beleza eu não sei se bugou mas melhor para mim né então deixa eu ver aqui aonde que a gente tá Opa e ao fogo afeta ele por isso que ele fica pulando e nós encontramos é aqui que a gente vai subir a beleza e aqui eu subi aqui mais um beleza show de bola E aí tá tá vamos vamos matar os drones tá E aí ó Puxa eles aí com beleza Opa Opa Bom, vai lá A gente vai voltar Opa Vem aqui Beleza, show de bola A gente vai voltar tudo, tá? Nossa tarefa ali era só ativar o Ativar o belisco lá Pronto Vamos ver aqui Mesmo aqui Vamos fazer a oração aqui Estátua Vamos entrar, opa Tá, a gente tem que entrar ali, tá? Vai abrir um portalzinho E a gente tem que entrar dentro do portalzinho Aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos dar a volta aqui Subir a escada Entrar aqui dentro Aqui a gente vai usar um código Bem grande, mano A gente vai usar um código bem grande Bem aqui de frente com o tapete Esse aqui Esse aqui é impossível Ó Vocês estão vendo que tem o desenho no tapete, né? Então o código É o desenho do tapete, tá? Então a gente só teria que... Ah Começa daqui, ó Começa daqui, tá vendo? Pra cima, pra esquerda Pra baixo Esquerda, pra cima, direita É esse aqui o código, tá ligado? Doido, né? Então Vou colocar na tela pra facilitar pra vocês aí Eu tô com o guia aqui Então Tá aí, ó Deu um pause E veja As setas Beleza? Mas É O código está no tapete Eu poderia fazer sem olhar aqui Poderia fazer olhando para o tapete Tá bom? Então vamos lá Vou fazer aqui Errei Errei, cara No finalzinho Droga, vamos lá Vou mexer aqui Errei no finalzinho Aí, agora foi Errei no finalzinho, mano Você acha coisa dessa? Mas Libertamos mais uma fadinha, né? Mas é como eu falei O código está no tapete, né? O que eu Fico Assim, impressionado É a galera que descobre os códigos lá fora Mas o Sim, o jogo É que a gente está fazendo as coisas Na ordem Do guia aqui Do Dante, né? Mas o próprio jogo Ele Te propicia Encontrar esses códigos Tá ligado? Nesse Manualzinho Que a gente vai pegando aqui, ó Olha lá Ele vai ensinando as coisas Tá ligado? Por esse manual Né? Ali, ó Código da porta As coisas Tudo Tá? Então a gente está fazendo A gente está fazendo Essas letras Que a gente não consegue Ler Depois a gente vai pegando As traduções Né? É Os segredos As coisas Tudo Cara, tem tudo aqui Só que demora muito, né? Para conseguir no braço Então o guia ajuda A gente pra caramba Vamos lá Vamos subir aqui Vamos para a esquerda Vamos subir aqui Vamos subir os livros Ó Página do guia, né? Vamos subir aqui, ó Vamos lá Tem mais um obelisco ali Para ativar agora Aqui em cima Seguro o A aí Bom demais Tem uns baús aqui Para o lado de cá Cadê o baú? Não estou conseguindo abrir Pronto Estamos bem de dinheirinho, hein? Vamos ver uma coisa aqui Ué, não é o Mano Ué É o L É o LB O inventário Não Quase mil de dinheiro já Então pegou isso aí Já podemos ir aqui Segurar aqui Apertado E a gente vai ser Teleseprocessado Para fora Teleseprocessado Então vamos lá Aqui é um tipo De um Mundo De onde Nascem os teleportes Então Nascemos aqui Não Pronto Pronto Vou passar Puro não Vamos lá Vamos dar um Checkpoint Aqui Agora a gente tem O upgrade dos itens Vamos lá Agora que o dinheirinho Vai fazer falta Opa Não é isso A gente vai vir aqui Vamos dar upgrade Ok Massa Que que é isso aqui Não sei nem o que que é Ponto de vida Ponto de vida Boa Aumentou Apesar de que a gente Não vai precisar Eu acho que IPV é ponto de vida Não sei Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Então Beleza Vamos lá Nessa porta Aqui Ó Vamos lá Vamos ativar aqui Beleza Descer aqui Vamos pra cima Beleza Mais um código Aqui pra gente Tá usando Esses códigos de fora Que eu não tô ligado Né É O guia Que tá ajudando A gente a encontrar Eles mais cedo Né Então Pra cima Esquerda Aperta o pause Aí Beleza E consiga fazer o guia Eu vou fazer aqui No meu Vamos lá Pra cima Esquerda Pra baixo Esquerda Pra baixo Esquerda Pra baixo Esquerda Pra cima Direita Pra baixo Direita Direita Pra baixo Direita Então tá aí O que que é isso aqui Mais uma fadinha Não tô conseguindo abrir Aqui Então Vamos lá Vamos abrir um atalho Aqui Vamos lá Seguir aqui Vamos entrar Opa Falta aí A gente na verdade Não era pra subir a escada Tem uma entrada Na cachoeira Aqui ó Era pra vir aqui Só pra pegar moedinha Não é possível Tem coisa Ah tá Vamos lá Vamos reto Aqui não dá pra ir mais Tem mais um código aqui Mano Obrigado Dante Demais Do canal Conquista Bloqueada Por tá possibilitando Isso aí Tamo junto Então Mais um código Aperta a pause Vamos lá Pra baixo Pra baixo Direita Pra cima Direita Pra baixo Esquerda Pra baixo Direita Pra cima Direita Pra baixo Pra baixo Voltar 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 De espirrar Voltar De espirrar Mas Passou Passou Beleza Liberamos Mais uma Fadinha Vamos voltar Vamos voltar Agora a gente vai subir a escada Tá Eu tô derrotando os inimigos Tá Então Não é obrigatório Mas Mano Eu não aguento Beleza Tá aí Derrotado Só tem um baú aqui Vamos abrir Ô caramba Cliquei errado aqui Pera aí Beleza Eu esqueço de pular e segurar o botão pra ele correr né Ó Ah pega Aí Vamos ver aqui Pra alcançar o Dante né Eu fiquei pra trás ali Beleza Passamos pela pedra Vamos pegar o cajado Ó O código Já Já tô até vendo o desenho né Pra cima Esquerda Pra baixo É só fazer o Só fazer o desenho ali né Então Mesma coisa Eu vou deixar o spoiler pra vocês Aperta pause aí Tá bom E vamos lá fazer Então Olha lá Pra cima Esquerda Eu vou fazer pelo desenho Vamos lá Vamos mexer aqui Pra cima Esquerda Viu Dá pra fazer pelo desenho A gente tiver o código na mão Facilita né Mas essa questão de entender os desenhos E fazer os códigos é muito bom mano Acho isso Acho isso incrível nesse jogo Day 1 no Game Pass Faz tempo já né A gente demorou Trazer aqui no canal Mas tá bom Vamos voltar Aproveitar que agora A gente aprendeu a correr Agora a gente vai subir Essa escada aqui Vamos lá Só seguir isso aqui ó Ah tá Seguir as passagens Vamos lá Só seguir as escadas E A gente vai ser Aqui ó Tem na escada Tem uma página aqui ó Meu Deus do céu mano Ó Aqui a gente vai enfrentar Nossa Tamanho do código velho Com certeza o código tá nessa pedra aí Mas eu não vou esquentar a cabeça Em tentar entender o código Dessa pedra gigantesca Olha o tamanho Do código meu brother Tá Faça com calma Porque não pode errar Tá bom E é por linha Como se você estivesse escrevendo Tá Não é assim Quando a gente vai No final à direita A gente volta É assim né Igual escreve né É por linhas Beleza Então Bora fazer o código aí Né A gente vai fazer aqui tipo Seta pra cima Na hora que chega a seta pra esquerda Lá no final Não é seta pra esquerda de novo É seta pra cima Entendeu Então beleza Aperta a pausa aí Faça aí Que eu vou fazer o meu aqui Tá Então vamos lá Com paciência Sem desespero Valendo Pra cima Esquerda Pra baixo Pra cima Falando aqui eu errei Mas eu tô fazendo certo aqui Direita pra cima Esquerda pra cima Direita pra baixo Direita pra cima Esquerda pra cima Esquerda pra cima Direita pra cima Esquerda pra baixo Esquerda pra cima Direita Esquerda pra cima assim aqui 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 tan 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 para baixo direita e tá baixo na direita para baixo esquerda pode errar quase rei pam 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 para baixo direita para baixo esquerda para baixo cima de de cima para cima quase rei de novo e se eu falar se eu só fazer sem falar vai ser mais fácil aí acertei caramba e vamos lá e vamos aproveitar o botão de correr e aí e mais uma página e a capa do manual que massa e também vou aproveitar aqui e o botão de correr e vai sair logo da área e voltamos então antes de a gente ir embora a gente vai por aqui ó e chegamos nessa área aqui a gente vai fazer outro código tá então o spoiler o código aí a beleza e lá e aí e liberamos mais uma fadinha vamos descer o espiral aqui vamos lá o U é moeda, a gente não tá muito preocupado com moeda não opa vamos lá tem uma parte aqui agora que vai ser meio ruim de enxergar mas vai ficar preto né bom, com certeza não é aquele esquema eu vou derrotar os inimigos que eu não quero enxerção de saco vamos lá deixa eu ver aqui pra onde a gente tem que ir descer aqui bom, como eu disse, eu vou derrotar os inimigos fica a critério de vocês saírem correndo enfim ok o que o Dante fez? o Dante atraiu tudo pra lutar tudo de uma vez, sei lá ou nem vai lutar mas eu decidi derrotar os inimigos lá beleza vamos passar aqui, tem um baú vamos voltar pegar a gente tem o trio do trem aqui a gente vai liberar o atalho aqui pegamos a raposinha eu não sei pra que que é, mas enfim deixa eu ver como que o Dante subiu ali que ele foi pra um caminho, eu fui pro outro aqui ele sobe em vez de ele ir lá pegar a raposinha ele subiu aqui então ó tem um é que tá escuro, não deu pra ver a subida então é bem chato de passar aqui por conta da escuridão né ouh filho da mãe temos que encurralar eles né vamos chamar ele aqui ó vamos puxar eles aqui ó é mais fácil vem aqui ouh o importante é bater neles pra conseguir ativar o foguinho né agora você tá cercado meu parceirinho então vamos lá a gente vai pegar uma conquista agora de pegar uma arma tá então essa é a conquista desse vídeo beleza mas a gente vai procurar um checkpoint então vamos sair dessa área primeiro pra gente ir pro checkpoint tá bom vamos equipar a arma aqui ó no B tá beleza então a gente passou por aqui opa vamos lá subir e a gente vai entrar aqui então peraí ainda não é a saída opa vamos pegar o baú vamos derrotar aqueles inimigos ali rapidinho quando eu joguei na raça esse jogo aqui eu cheguei nessa parte aqui no meu perfil vai ter que fazer eles imagina isso aqui sem o modo god é não foi fácil não viu ó tem que encurralar eles no canto ali beleza agora a gente vai virar aqui pra direita a dificuldade de matar esses bichos aqui fez eu dropar o jogo da outra vez foi vingança agora vamos lá vamos atravessar aqui pro outro lado ok vamos voltar vamos ver aqui dá pra cima de novo agora vai ativar vai liberar pra ativar o outro obelisco aí ó agora vai completar ali pra frente o caminho beleza até pintou aí né então beleza aqui foi o nosso checkpoint tá então a gente continua daqui belezinha tamo junto a gente pegou a conquista aí de pegar essa arma aqui né tem dois tiros nela só e é isso aí vou ficando por aqui até o próximo vídeo abraço fui tchau tchau tchau